O Brasil Investment Forum de 2019 vai ser uma ocasião muito especial. O presidente Jair Bolsonaro e toda a sua equipe, nós estamos empenhados em revolucionar o ambiente de negócio do Brasil, abrir economia, tornar o Brasil uma economia mais competitiva. E esse fórum, o BIF, vai ser oportunidade para que os investidores que já estão e que ainda estarão no Brasil conheçam as nossas políticas, conheçam as nossas orientações e as oportunidades que estão sendo criadas e também para que o governo brasileiro conheça as necessidades, os planos, as ideias dos empreendedores. Então, além disso, também será uma ocasião para que os investidores, entre eles, desenhem novas parcerias e aproveitem novas oportunidades. Então, eu queria convidar todos, empreendedores, investidores, a que estejam presentes, participem do Brasil Investment Forum de 2019.